Bem, o nosso último dia em Paris... Machales de Gavlé? Machales de Goli, não sei direito. Goli, Goli... Gente, eu tô muito triste. Eu não queria ir embora. A Tati... A Tati até que tá feliz, ela tava com frio. Hoje fez três negativos. Mas de resto... Eu me sinto com o coração cortado. Como eu estivesse deixando a minha casa. E eu tô realmente deixando a minha casa. Ah, encontrei minha prima aqui. Ela é guia da CVC. Encontrei ela aqui. Tava aqui junto. Olha só. Mas sabia que vinha. Ah, vou mostrar. Ali é o Português. Viram? Não vi nada. Opa, putaria. E é isso aí. Agora a gente vai... Vai pra sala de embarque e... Eu acho que eu vou chorar. Bom viagem. Até mais, Brasil. Valeu. Eu não quero ir embora. Eu não quero ir embora daqui. Eu só quero manter isso como um desabafo. Eu não quero. Eu não quero. Enfim. A gente tá indo embora. Mas eu não queria. Sinceramente. Não queria mesmo. Tipo, não mesmo. Tipo, não. É isso aí. Tchau. Tchau. Doze horas depois. Voltamos de... Paris. Saímos... Saímos do Charles de Gaulle. Estamos aqui em Cumbica. 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 Eu vou... Eu vou pedir pra voltar. Eu não. Eu vou dizer que eu esqueci. O calor é o calor. Tem de camiseta. Cadê as nuvens? Agora as nuvens. Gorra, manca. Cadê o nariz vermelho? Olha só que coisa fez. Enfim. Chegamos. E assim acabou mais um capítulo da novela. Europa. Vou voltar. Tchau.